Fala aí galera, beleza? Estamos aqui pra mais um vídeo aqui do canal e hoje galera, eu venho aqui trazendo pra vocês a umboka-sanga dos unboxings e estamos aqui com o André Gameplays, beleza? Beleza! A louca, aqui ó, a gente vai com os pró-unboxers, beleza? Que são os mais fortes, aí sim, aí, só aí no grupo do Dudu, beleza galera? Então entra lá, porque estamos jogando com os prós pra abrir aquele giant box. Então a galera já vai podendo aí coletar, pode coletar, tá liberada a baderna das caixas, beleza? E vamos que vamos, hein? Simbora! Eu vou ainda, inclusive, vou coletar aqui a espada, né? A última espada eu não comprei. Não comprei, mano? É isso aí, fala certinho, não comprei. Então vamos comprar, né mano? Tiquitim, tiquitim, tiquitim. Bora galera, vamos lá então, aí sim, coleta a caixa galera. A gente precisa de uma quantia certa aqui, que é 1.200 caixas abertas as pequenas, beleza? Então vamos lá, hein? Eu recomendo a tática aqui ó, de baixo, que assim a gente já vai pegando todas essas caixas aqui ó, só no peido, beleza? Foi aqui, nossa, essa galera tá rápida, hein? Tô conseguindo nem clicar aqui nas caixas, que isso? Vamos lá, hein? Vamos lá, beleza. Olha, tá até que rápido, hein? A gente precisa coletar quantas caixas grandes? Aí, 200. Então vamos pra ir coletando, coletando tudo. Beleza, tem aqui os gifts pequenos, né velho? Que devem ser uns presentes pequenos, beleza? Vamos lá galera, vamos lá spawnar esse presentão. Mas então, enquanto isso, já bora aí mano, explodir nesse like aí, com a força ômega do power, já conseguindo inclusive aí, uma coroa épica aqui. Então galera, vamos lá, coletando um pão de queijo, que pão de queijo que nós quer. E André, você já entrou no server, André? André, você não entrou? Como isso é possível? Não, você pode ser a voz presente conosco. Vai André, vai André. Bora galera, vamos lá então. Aí sim. Vamos aqui galera, vamos lá, vamos lá. Aí ó, coletando. Opa, peguei a Noob Horns, vamos lá galera. Eu acho que a maioria dos itens que vai ser lançado agora a partir de hoje, né? Não, já tá sendo lançado, né? São os itens da UGC, né? Porque eles são, eles fazem uns itens muito engraçados e uns bem simplesão assim, mas são muito legais, velho. Eu acho que os itens das UGC são os mais baratos assim, de preço e mais bonitos, né galera? Porque eles fazem às vezes umas asas muito braba, velho, que seria muito caro se fosse o Roblox lançando. Inclusive, é, bora lá então galera. Inclusive também, eles estão lançando bastante itens de UGC, mano. Não para de sair. Imagina quantos Robux que dá, velho, você comprar todos os itens de UGC, hein galera? Nossa, imagina, hein? Imagina. Vamos lá então, eu tô coletando. Lembrando, tô coletando assim porque é mais fácil e mais rápido, tá galera? Assim ó, se a gente vai coletando com a visão pra baixo, é muito melhor. Você só vai passando o mouse assimzinho e ainda dá pra gente peidar aqui. Bora lá galera, vamos aqui, hein mano? Vamos pessoal, só falta agora a caixa mediana, parece, hein mano? É, só falta a caixa mediana. Então vamos lá galera, só a caixa mediana coletando na coletation. Bora, bora, bora que bora, hein? Bora que bora. Avisa aí quando acabar, hein galera? Opa, já tá acabando, já tá acabando. Já está acabando galera, falta pouco, hein? Falta pouco, meu amigo. Foi rápido, né velho? Eu acho que se juntar um server todo aqui, não dá conta não, hein? Bora, hein galera? Que eu acho que já liberou. Tá liberada a baderna, meu? O que que aconteceu aqui? Tá liberada a baderna, galera. Corre, corre. Vai spawnar o presentão mítico. Que? Que? Cadê, cadê? Oxi, cadê? Giant Box? Aonde? Spawnar aqui, mano? Ou é lá em cima? É lá em cima, galera? Tô vendo uma galera pulando. Foi aqui. Ah, é em cima. Nossa, mano, é uma caixa lendária. Vamos lá. Nossa, spawna em cima. Nem eu sabia, mano. Por isso tem esse andar nos céus. Vamos lá, galera. Mais caixa. Eu acho que dá pra spawnar mais uma caixa, né velho? Nesse vídeo aqui. Sensacional. Então compensa pegar as caixas aqui de cima, né galera? Ficar coletando caixa aqui de cima. Que aí a gente já vai, mano, pegando aí pras próximas, beleza? Foi aqui então. Vamos, 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 vamos. Opa, peguei um épico, hein? Só ganhando aí os lendários lendariais, velho. Vamos, galera. Bora que ainda dá pra abrir mais um presentão aí. Opelation. Usa o código Clans VR. É mesmo, hein? O código Clans. A galera que lembrou aí, mano. Inclusive, né? Vou tá mostrando todas as lendárias códis. Codes desse atualização. Desse atualização, né velho? Vamos lá então. Beleza, beleza. Aqui ó, galera. Vamos lá, hein? Vamos lá. Então ó, os códigos são 24 horas. Ok, ó. 24 horas. Você coloca assim, ó. Eita, pera aí. Isso aqui, ó. O que que aconteceu aqui? Ih, será que esse código era só... Ele era limitado por 24 horas? Eu acho que era, hein, galera. Então ó, é box, né? Esse aqui eu já utilizei. E o Clans, galera. Parece que eles são os únicos. Aquele ali de 24 horas parece que finalizou, né? 24 horas. Acho que seria isso, provavelmente, né velho? 24 horas. Para a gente perder. Para a gente perder. Beleza, galera. Vamos aqui então. Agora sim. E galera, aqui tem mais ou menos, olha, 27 caixas para a gente coletar. Não sei que eu vou descer aqui um pouquinho, né mano? Para a gente coletar aqui embaixo. Beleza. Vamos lá, hein galera. Vamos lá. Vamos rápido, vamos rápido. Cadê a galera coletando as caixas na caixação? Bora. Vamos aqui, galera. Esse é o nosso objetivo poderoso. De sair coletando caixa e conseguir, mas não ficar muito blindovski, né galera? Muito blindovski. E comenta aí, galera. Você já pegou o mítico dessa atualização? Parece que é um cabelo e duas asas, né velho? Aquela asa ali, no caso, parece a asa do... Não sei se é uma... É uns braços, né galera? Uns tentáculosão. Parece o lado parasita do Pig, sabe? Parece isso, mano. Imagina que doido. Imagina o crossover com o Pig, velho. Aí só vai lançando os hat do Jeor, meu amigo. Nossa. Aí lá, imagina as espadas. É tipo os itens lá do Pig. Ia ser bem maneirão, hein? Ia ser maneirão. Então, rapaz... Beleza. Vamos aqui então, ó. Já foi aqui. Vamos coletando mais, galera. Coleta, coleta, coleta. E lembrando, no final, sempre aí das gravações eu tiro o print com a galera, beleza? Então, aí eu sou o que a gente vai fazer, meu amigo. Depois de gravar, ok? Beleza. Vamos ver ali, ó. A recompensa, galera. Tá, só faltam as caixas rosas, né velho? Que são as menos, né, maiores. As menos maiores e mais maiores. São as médias, galera. As caixas medianas, na verdade, né? São essas caixas que a gente deve quebrar. Opa, lendário. Peguei um lendário já. Foi, mano. Haja Goddler, né? Nesse mapa, meu amigo. Quanto Goddler. Foi aqui. Vamos coletando, né, galera? Coleta, coleta, coleta. Vamos lá, galera. Domina, domina. Domina. Não pode perder tempo, hein, galera? Vamos ver ali, ó. A gente já coletou quase todas as amarelas, né? Que são as pequenininhas. Então, só falta aí as medianas, galera. E o que vocês acharam dessa música do unboxing? Ela é uma música simpática, né, velho? A música do unboxing é bem simpática. Todas as músicas, né? Na verdade. Todas as músicas do... Só todas as músicas. É duas músicas, né, mano? Que aí você lembra. Tipo assim, como você passou por 10 músicas, né, velho? Beleza. Bora lá então, mano. Vai, mano. Ok, ok. Já foi. Aí sim. Vamos coletando todas as caixas. Galera, bora, hein? Não perdoa. Não perdoa as caixas, velho. Elas perderam os nossos robux. Beleza. Vamos dar aqui uma olhada. Beleza, galera. Vamos continuar coletando. Inclusive, né, velho? Já... Vamos lá, hein, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aquele negócio bloqueado, né? O ponto de interrogação ainda não foi feito, né? Opa, spawnou. Presentão. Foi aqui. Presentão não é em cima, não? Oxe, o presentão tá onde, galera? Presentão tá onde? Meu irmão. O que aconteceu com o presentão? Galera, eu tô perdido, velho, nesse mapa, mano. O presentão spawnou... Calma aí, galera. Tenha dó do presentão. Me espera. Me espera, beleza? Bora lá, então. Ok. Espera aí, espera aí. Espera aí, pera aí. Onde que spawnou, mano, isso? Ué, galera. Que estranho, mano. A gente acabou de fazer... Será que tá bugado no bug? A gente fez aqui, não spawnou. Vamos ver com a galera. Já quebraram, mano. Galera, tem que ter dono, mano. Aqui, mano. Que isso? Eu acho que o presente, ele é fraco, na verdade, né, galera? Pelo que eu vi lá, ele é bem fraquinho. Ele não aguenta, assim, um server inteiro começar a quebrar, galera. É isso aí. Essa é a nossa conclusão. Ele é bem fraquinho, né? Tinha que pedir pro Brinco Cave deixar ele um pouquinho mais forte. Porque, assim, se tiver muitas pessoas na última área, elas não conseguem quebrar, assim. Porque, basicamente, é muita força, né, mano? Inclusive, vou mandar pro Biano lá. Manda pro Biano, manda pro Biano, né, galera? Manda pro Biano. Beleza? Bora lá, então. E é isso, galera. Essa aqui é a área. Conseguimos aí a última espada. Uns Hats maneirões. Hats maneirões. E, juntamente, pegamos aí, velho, o Balzão, né, mano? A Caixona Suprema, beleza? É nóis, tamo junto. Muito obrigado pela força de todos os pró-unboxers que vieram até aqui. Uns tá aqui, a mão do lado, a lixinha da galera. E é isso, galera. Tamo junto, falou, falou e fui!